Um estoque, um estoque, um estoque, um estoque Um estoque de ciroque, é de buente a caixa d'água Com nós a torneira não seca, pra fumar é uma tonelada Carburando vários de frente fumar Meia noite volta da fogueira, lá da xilique diz que não tem bique Aproveita que a brasa tá acesa No solzão minha lupa vermelha, café da manhã é o vóreo no whisky As taradas tão tudoriçadas na casa de pra fazer um estribir Gente que vem o fundo, usa gabundo ela se entrega Que a silicone aumenta o bumbum Desse lado é R1 na favela, tem de todos os preços, vários endereços Não tô nem vendo, então vem bandido Mas quer silicone, eu tenho que quer um iPhone Uma só quer dar um olhar na i30 Jack tá na moda, tu quer fazer um bookiosa É usando a Xota, que elas ganham a vida Se chega com a verdade, mulher, seja verdadeira Não vem pra cá de freira, se tu é uma bandida Jack tá na moda, tu quer fazer um bookiosa É usando a Xota, que elas ganham a vida Se chega com a verdade, mulher, seja verdadeira Não vem pra cá de freira, se tu é uma bandida Um estoque de ciroc, é de buente a caixa d'água Com nós a torneira não seca, pra fumar é uma tonelada Carburando vários de frente fumar Meia noite volta da fogueira, lá da xilique diz que não tem bique Aproveita que a brasa tá acesa No solzão minha lupa vermelha, café da manhã é um gole no whisky As taradas tão tudo oriçada na casa de pra, rapaz é no estribir Gente que vem o fundo, usa gabundo ela se entrega Que a silicone aumenta o bumbum Desse lado é R1 na favela, tem de todos os preços, vários endereços Não tô nem vendo, então vem bandido, mas quer silicone Outro que é o iPhone, uma só quer dar um olhar na i30 Já que tá na moda, tu quer fazer um buquiosa É usando a Xota, que elas ganham a vida Se chega com a verdade, mulher, seja verdadeira Não vem pra cá de freira, se tu é uma bandida Já que tá na moda, tu quer fazer um buquiosa É usando a Xota, que elas ganham a vida E tu chega com a verdade, mulher, seja verdadeira Não vem pra cá de freira, se tu é uma bandida Eu salvá-la! LinkedIn pra cá de freira, se tu é uma bandida Yé yeah As, raça, excesses e cavunki ponto net Que respiranha se derrete Anderson sábio e o MK Tá fechadão aí, moleque E...